As duchas Sodramar são indispensáveis para qualquer área de lazer com piscina ou sauna. Segundo especialistas, um banho de ducha após a sauna equilibra a temperatura do corpo e prepara o organismo para enfrentar o clima ambiente. O banho de ducha também é muito importante antes da piscina, pois ele tira impurezas e deixam o corpo em uma temperatura agradável para o banho e retiram os produtos químicos do corpo após o uso da piscina. E é por isso que oferecemos uma linha completa, com diversos modelos de duchas como Cascata, Advance, Tubular, Circular e Havaiana. Impulsione sua área de lazer com a gente! Sodramar, a piscina dos seus sonhos. Sodramar, a piscina dos seus sonhos.